Olá pessoal, boa semana a todos vocês. O vídeo de hoje, gente, quero mostrar que eu estava andando nessas lojas de R$1,00, né? Achei essas tartaruguinhas aqui, gente. Achei elas tão bonitinhas por R$1,00, mas só que o que acontece? Com o passar do tempo, elas vão ficando feias, tá vendo? Ela perdeu totalmente a cor. Olha aí pra vocês verem. Achei bem baratinha, mas aí elas perderam as cores totalmente. O que eu fiz, gente? Eu resolvi pintar elas, né? Essa ainda eu não pintei, ó. Essa aqui é a última que falta pra pintar. Aí, gente, resolvi passar, fazer uma pinturinha nova nelas. Eu não sou, gente, assim, eu não sou boa pra pintar não, sabe? Mas eu achei que ficou tão bonitinho. Olha, pintei essa, depois eu pintei essa com azul. Achei que ficou, pra quem não sabe pintar nada, né, gente? Achei até que ficou bem bacaninha as cores que eu escolhi. Também pintei essa aqui, ó. De rosa fui misturando as cores, né? E essa daqui também, que era bem parecida com a cor original que ela tava. Ó, a diferença, né, gente? Pra gente pegar aqui, ó. Olha a diferença de como ficou. Olha, mas eu achei que agora, como eu passei uma tinta, melhor. E também eu envernizei elas. Eu acredito que agora elas vão durar mais do que a tinta que vem. Que saiu tão rapidinho, ó. Mas, gente, é muito baratinho, né? Mesmo que ela fosse sem pintar, compensaria comprar pra gente pintar em casa, porque eu achei muito baratinho por R$1,00. E, assim, pra gente enfeitar, assim, onde a gente coloca a suculentinha, né? Enfeitar o jardim, achei que ficou bem legal. Pessoal, até que não ficou muito ruim, não, né? Pessoal, hoje por hoje é só. Eu queria só mostrar pra vocês a pinturinha que eu fiz, né? A restauração nessas tartarugas, esses enfeites. Quero agradecer a todos vocês que me acompanham. Se você puder dar um like pra ajudar o canal. Eu agradeço muito. Muito obrigada a todos vocês. Se inscrevam, dê um like. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!